Eu quero destacar que no dia de hoje tivemos várias reuniões muito produtivas, mas uma delas vale destacar, que foi a deliberação no grupo econômico, no qual participaram diversas entidades, que eu vou citar a seguir, mas que a decisão foi uma decisão por unanimidade para estender o tratamento que nós dispensamos às obras de infraestrutura, obras civis, obras da construção civil, que me refiro, e também as obras de infraestrutura, de manutenção rodoviária, todas elas, as públicas nós tínhamos liberado, então nós resolvemos estender o mesmo tratamento para as obras privadas, todas elas no mesmo padrão, com os mesmos requisitos no que diz respeito a segurança sanitária, os cuidados que se deve ter, mas cabe destacar algumas situações que ficaram nessa nova portaria do COES, que é o Centro de Operações em Emergência em Saúde, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, através do secretário Elton, algumas definições foram feitas juntamente com esse grupo, então autorizando em todo o território catarinense a construção civil, inclusive aquelas prestadas por profissionais liberais, autônomos, englobando edifícios, obras de infraestrutura, serviços especializados de construção, etc. O que ficou também vinculado a essa ação, a esse ramo de atividade, é toda a cadeia produtiva da construção civil, assim entendida como também autorização para funcionar os estabelecimentos comerciais de materiais de construção, as ferragens, aqueles que vendem ferramentas, material elétrico, cimento, tintas, vernizes e materiais para pintura, mármores, pedras em geral, granitos, pedras de revestimento, vidros, espelhos, vitrais, madeira, artefatos, materiais hidráulicos, cal, areia, pedra, britada, tijolos e telhas. E nessas atividades, também fechando essa cadeia da construção civil, nós sabemos que ela, dela também participa aquele que vende, comercializa, aluga, enfim, apresenta o resultado dessa cadeia produtiva para o consumidor, que são o ramo de corretor de imóveis. Então, fica autorizado os corretores de imóveis a prestar o serviço, o seu serviço desde que o atendimento seja individual, por agendamento e que o estabelecimento permaneça de portas fechadas. Então, essa é uma... e aqui atente, obviamente, para todas as regras sanitárias, desenhadas, descritas nessa portaria do Centro de Operações em Emergências de Saúde, respeitando, obviamente, a norma de distanciamento social, de liberação do trabalho de pessoas do grupo de risco, dentre outras normas que estão ali delimitadas nessa nova portaria.